Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Mari e vocês têm pedido muito um vídeo sobre como eu faço anotações no meu tablet, mas já vou avisar que eu sou iniciante, que eu tô aprendendo, então talvez seja uma troca de dicas esse vídeo aqui. O aplicativo que eu uso é o Samsung Notes, eu tenho gostado bastante nele e o meu tablet é o A7. Eu tenho gostado bastante desse aplicativo, eu tava explicando no começo que dá pra separar por pastas, então ele fica bem organizado, eu tenho uma pasta pra faculdade, tenho uma pasta pra coisas pessoais, uma pasta pra trabalho, então fica tudo bem organizadinho, e aí eu tento sempre iniciar um novo documento já na pasta que eu vou usar pra não ficar bagunçado. E também gosto de deixar título nas minhas anotações sempre, porque senão depois eu não entendo, eu não sei o que é aquilo e fica tudo bem perdido. E dá pra mudar o modelo de página, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, é que tem muitos modelos. Então, quadriculado, pontilhado, também dá pra mudar a cor, enfim, eu tô mostrando aí alguns tipos diferentes. E tipo, quadriculado tem vários tipos de quadriculado, com vários tamanhos, tem cornel, tem colunas, e também tem alguns PDFs que você pode baixar, que são diferentões ali, enfim. É muito completo, eu acho que dá até pra você exportar se você tiver algum tipo diferente. E também dá pra mudar a cor, como eu tô mostrando aí. Eu gosto de usar às vezes preto, aí eu uso cores branca, mais claras, né, uma caneta mais clara. Também dá pra colocar com azul, com cinza, enfim. Geralmente eu deixo em PNG, como se não tivesse cor no fundo, mas é uma cor clara, né, um branco. Aqui embaixo eu tenho várias opções, como essa primeira de fazer esse checklist, lista com os núvels ou só com os pontinhos, colocar em negrito, itálico, sublinhado embaixo, como alterar a fonte, o tamanho, a centralização, enfim. Essa aba de ferramentas aqui é bem legal, e ela é bem intuitiva, eu acho que muitos de vocês conhecem. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. um pouquinho a espessura da caneta pra dar um contraste. Ficou bem legal assim também. Mas eu consigo fazer uma anotação inteira só com essa terceira caneta. Acaba que é a que eu mais uso. Eu, como eu falei, eu prefiro uma coisa mais prática, né? Eu gosto bastante dela, então eu só mudo a cor, a espessura, e aí eu consigo usar ela pra fazer uma anotação inteira. Outro Agora, pra fazer o corpo da anotação, eu continuo usando essa terceira caneta, e eu gosto de deixar a espessura 16, 18, acho que até um 20 fica legal, e eu gosto de escolher um preto que não seja exatamente tão preto, que seja um pouco acinzentado e tira um pouco a opacidade, talvez? Eu diminuo um pouco a escuridão dele, não sei bem explicar. E eu gosto muito de usar setas, pontos, asteriscos, essas formas assim, eu acho que deixa a minha anotação muito dinâmica, e é a mesma forma, do mesmo jeito que eu uso as minhas anotações físicas no caderno, também gosto muito de flags, caixas, enfim, eu gosto de deixar uma anotação dinâmica e com bastante formas. E aí eu vou fazendo os títulos, subtítulos. Ultimamente eu tenho feito bem, bem simples, então eu não fiz lettering, não fiz nada disso, ficou bem caligrafia normal, fiz o subtítulo de outra cor e fui fazendo corpo de preto, não tão preto. E essa anotação eu fiz só pra mostrar pro vlog, então foi uma coisa bem revisão assim, sabe? Bem basiquinha, mas a minha intenção era mostrar como que eu tava fazendo a anotação mesmo. Música 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 Bom, gente, a anotação que eu fiz pra esse vídeo ficou assim, como eu falei, eu tô aprendendo ainda, ficou bem simples, mas eu acho que funciona pra ser uma anotação digital, que é algo que precisa ser mais rápido pra mim, né? Eu prefiro fazer a anotação digital quando ela é mais prática, quando ela é mais rápida, né? Enfim, tem algumas ferramentas que eu vou mostrar pra vocês agora, caso tenha ficado alguma dúvida, enfim, que eu usei quando o vídeo tava mais rápido e só recapitulando aqui pra encerrar o vídeo. Em alguns momentos eu usei essa ferramenta que, se eu não me engano, o nome dela é Laço, ela seleciona e aí eu consigo fazer várias coisas com isso, eu posso copiar e colar, posso excluir, posso só redimensionar, colocar num lugar, outro, ou então mudar a cor, mudar o estilo, mudar a grossura da caligrafia, isso é bem legal. Eu usei em vários momentos, especialmente porque eu tenho a tendência a desalinhar a minha escrita e também escrever cada coisa com um tamanho, mas não sei, a minha caligrafia também ficou bem péssima, acho que talvez com uma caneta com a ponta mais fininha isso possa melhorar, mas como falei, não é prioridade, não é algo que eu queira resolver nesse momento, então não é algo que me preocupa tanto assim. Não lembro se eu mostrei, mas aqui você ajusta a grossura da caneta e eu falei, né, as minhas canetas preferidas, eu no geral só uso essa, uso a primeira quando eu quero fazer um título de brush pen, mas enfim, e aí aqui eu vou construindo tipo uma paleta de cores, vocês podem ver que essas foram as cores que eu usei nessa anotação e elas ficam aqui, e no geral eu uso quase sempre as mesmas para tudo que eu faço. As outras funções, tipo essa aqui, eu sinceramente não uso, deixa eu mostrar o que que ela faz, acho que ela dá tipo um contorno, enfim, eu não gosto muito dela, não, talvez eu não tenha entendido a proposta dela, nunca usei para nada, aqui é de espaçamento e aqui é para travar a página, para eu não fazer mais nenhuma alteração, mas de modo geral, acho que ficou legal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e peço que vocês deixem algumas dicas, não sei, provavelmente vocês podem me ajudar a melhorar e isso é muito importante para mim, mas acho que era isso para o vídeo de hoje, se você gostou, se tiver alguma dica, pode me deixar aqui nos comentários, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me acompanhar lá no Instagram. Tchau, 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 tchau.